Não vejo outra hipótese. Vamos ter de apelar outra vez para ele. Depois da maneira como o tratamos, não vai aceitar. Ah, vai, sai. Ele, no fundo, não tem outra escolha. Só das guerras e da captura de escravos é que o decreto real liberta os moradores de Alô. E uma campanha defensiva como esta é obrigatória. E aqui para nós, o tipo, no fundo, até gosta daquilo. Também creio que sim. Só por amor à guerra é que ele pode fazer o que ele fez na batalha de Ambuila. A guerra e a terra. Já reparou como ele se rodeia sempre dos velhos colonos e dos antigos conquistadores? Eles lá se entendem a todos muito bem. Não é por nada, não. Mas eu também faria o mesmo. São eles que conhecem o processo de guerra dos indígenas e a topografia das regiões? Mas onde é que ela andará neste preciso momento? Se quer que lhe diga, não sei. Devo andar por aí aos caídos para variar ou então... Escapou-se outra vez para a maçã andar. Lá é que ele se sente em casa. Váil e aqui no. Váil e aqui no. Beleza. 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 Então, meu sobrinho, o que aprendeste hoje na igreja? O que mais é que nós não podemos fazer na nossa terra? Estes homens que vieram de longe é que sabem mais do que os nossos pais e os nossos avós que sempre viveram aqui? E se sabem assim tanto, por que é que nunca se atrevem a entrar sozinhos na mata e nem sequer sabem distinguir as plantas venenosas das que são boas para se comer? Barcos? E alguma destas coisas por acaso se come? Eu estou preocupado se a chuva vai chegar ou não para as minhas lavras não continuarem secas. E este teu padre por acaso sabe fazer chover? Você sabe? Amanhã mesmo eu vou ajoelhar na igreja dele diante do Deus dele. Três em um? Ou é um ou são três? Olha, assim diz-lhe então que é para me deixar em paz com as minhas mulheres? Porque elas são três. E se calhar também são só uma, como ele diz que o Deus dele quer que a gente tenha? No inferno? No inferno? No inferno vai arder ele, mas aquele homem nunca está lá pendurado numa cruz. Qual deles? O Pai? O Filho? Ou o Espírito Santo? ... E catu-camuana? O Filho? C vote rirático ум大哥. Seu gente padre. Seu gente henrique.